Amigos e amigas da TV Afogados em Foco Nós estamos no Hospital Regional Emile Câmara Nós não podemos fazer imagens aqui do local As informações, as últimas informações que temos sobre o acidente que aconteceu Em Afogados da Engazeira Envolvendo um Fiat Toro e também uma moto Onde nessa moto haviam dois passageiros Entre eles o jovem Alisson Queiroz de apenas 24 anos Na pancada o Alisson perdeu a vida O fato aconteceu na noite de Natal O jovem vítima desse grave acidente em Afogados da Engazeira No ponto, na curva, antes da Invesa Vindo de Iguaraci para Afogados da Engazeira Ele estava numa moto com um colega Quando se chocou contra uma picape, estrada Foi socorrido ao hospital, mas ao chegar ao hospital não resistiu e morreu O Alisson Queiroz é filho do mototaxista Wanda Mototaxista Ele é filho do mototaxista Wanda da Matinha De acordo com informações que nós recebemos O jovem ou os jovens que estavam na moto Estavam em uma comemoração de Natal no retorno para Afogados Quando acabou batendo em um carro entre Iguaraci e Afogados Próximo da fábrica em velho, como já falei para vocês O colega, o nosso motivo de estar entrando nesse plantão aqui da TV É que o colega José Vitor Campos da Silva Rosa De 24 anos de idade Passou por cirurgia no regional E neste momento, esta informação atualizada É de que o moço já fez as cirurgias Inclusive uma cirurgia no fêmur Levou pancada forte na cabeça E o estado dele inspira cuidados Os médicos estão agora para fazer uma avaliação Daqui a pouquinho, depois da cirurgia Para saber qual é realmente, como é que vai ficar a situação do jovem A mãe do mesmo se encontra aqui no hospital E a mesma, vocês sabem que uma mãe numa situação dessa Fica numa aflição daquelas E várias pessoas também estão por aqui Familiares, parentes, simpatizantes, amigos Estão aqui no hospital regional Emília Câmara Aguardando uma notícia positiva Uma notícia boa Para que possa confortar-se o coração da família O jovem que faleceu Alisson, filho do Wanda Estão esperando somente o momento para a liberação Do corpo para o sepultamento Uma informação que foi colhida no local Diz que o velocímetro da moto Marcava, quando da pancada O velocímetro ficou marcando 130 por hora Na velocidade Uma velocidade incompatível para aquela área Haja vista que era uma curva São duas curvas ali na gangorra Próximo a Dr. Edson Onde inspira cuidado Não tivemos um único acidente Já tivemos vários acidentes por ali E a população termina pedindo uma providência Para que se possa amenizar esses problemas Muita gente vem Quando vem de Iguaraci é uma reta Uma descida E logo no fim dessa descida Tem a curva E muita gente termina perdendo o controle Foi lá que dia desse Nós tivemos o falecimento do filho Do Zé Negão Acho que vocês devem se recordar De qualquer forma Providências devem ser tomadas E a TV Afogados em Foque Se irmana na dor Dos parentes Dos amigos do Alisson Meu amigo Wanda da Matinha Muito conhecido aqui na cidade Irmão O menino Irmão do Alan Que é jogador de futebol A gente está assim Irmanado Nesse momento de dor com a família E torcida Para que o jovem Que estava com ele Na garupa da moto Que ele possa Se recuperar É a TV Afogados em Foco Atualizando os fatos Para você